A gente implementou a coleta seletiva em 2020 e hoje a gente fez uma associação, um convênio com a Associação de Catadores de Teresópolis. A prefeitura deu o galpão, a prefeitura deu as prensas, empilhadeira. A gente ajuda na comercialização do material e a cooperativa fica com a função de coletar o lixo, ajudar na explicação com os moradores sobre como separar, como destinar esse lixo de forma correta. Todo o recurso recebido pela coleta seletiva é destinado à cooperativa. Para se ter uma ideia, hoje em dia a gente está com uma média de R$ 1.500 de salário de cada catador. Eles têm conseguido vender entre 20 e 30 toneladas de material reciclado por mês. Vale lembrar que a gente coleta tudo, desde o óleo de cozinha ao vidro, que quase ninguém gosta de trabalhar com vidro. A gente coleta vidro, a gente coleta plástico, coleta material eletrônico. E lá no galpão ele é separado e vendido para diferentes fornecedores. E com uma expectativa de agora lançar a segunda etapa do programa de coleta seletiva, ampliando tanto o número de catadores, quanto o número de bairros a serem atendidos. Música 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 O que a gente está vendo dos projetos apresentados? Todos os projetos são tecnologias muito interessantes e muito diferentes do aterro, de simplesmente aterrar o lixo. Hoje o lixo tem valor comercial, ele tem um valor ambiental importante, ele tem um valor social. A ideia é que o projeto vencedor, ele consiga absorver o lixo da cidade, gerar energia de alguma forma, gerar emprego também, emprego limpo. E se tudo caminhar como a gente está prevendo, tornar Terezópolis uma referência na captação de recursos do ICMS ecológico. A gente vai ter resolvido o lixo de uma forma sustentável. E as nossas unidades de conservação, aí as nossas que eu digo no território, tanto Parque Nacional, Parque Estadual, Parque Municipal, RPPNs, fortalecidas. Isso faz com que o ICMS ecológico, o nosso dispare, e a nossa pontuação no ranking estadual também vá lá para os primeiros colocados. E essa é a nossa meta de trabalho até o final de 2024. E a nossa meta de trabalho até o final de 2024.